CAPÍTULO 308 – NOVE SAMBRAS ROCHAS DA DESTRUIÇÃO TRADUÇÃO, DINGO REVISÃO, REIZA-O E então? Não está disposto? Enquanto ele olhava para um tele-ei mal-humorado, lindo-a sorriu gentilmente. Contudo, para a tele-ei, esse sorriso parecia com o do diabo. A arte marcial obtida no palco marcial da manifestação é gravada diretamente dentro da mente de quem a obteve. Como eu devo fazer isso? Tele-ei cerrou seus dentes e respondeu. O que eu quero é a herança da arte marcial gravada em sua mente. Lindó sorria gentilmente quando ele disse. Ele naturalmente sabia sobre isso. A herança da arte marcial do palco marcial não tem uma forma física. Em vez disso, ela era gravada dentro da mente de uma pessoa e ela pode acessá-la livremente. Além disso, contanto que outros recebam essa herança da arte marcial, eles também podem aprender essa arte marcial. Foi exatamente como Lindó obteve a desolação do grande dedo celestial aprisionador. Se ele fosse capturado por ele, tele-ei certamente usaria todos os meios disponíveis para extrair sua herança da arte marcial. Você? Quando ele ouviu as palavras dele, a expressão facial de tele-ei mudou instantaneamente. Assim, quando ele estava prestes a atacar ele, várias chamas de energia mental voavam aos poucos na frente dele. A temperatura estranha delas faziam com que seu corpo se tornasse frio. Quando ele olhou para essas chamas de energia mental, a expressão de tele-ei estava oscilante. Eventualmente, ele sucumbiu e se permitiu a ser totalmente aproveitado. Agora, ele não tinha escolha a não ser aceitar. Com isso em mente, tele-ei fechou seus olhos antes de uma bola roxa brilhante lentamente surgir acima de sua cabeça. Fracamente, pode-se ver um livro roxo e grosso no meio daquela bola brilhante. Quando ele olhou para aquela bola roxa brilhante, Lindó finalmente sorriu antes dele esticar seu braço e agarrar diretamente a bola brilhante. Então, uma força de sucção emergiu da sua palma antes dele sugar diretamente ela para dentro do seu corpo. Quando aquela bola roxa brilhante entrou no corpo dele, uma grande quantidade de informação rapidamente surgiu na sua consciência, antes deles eventualmente se transformarem em quatro grandes personagens roxos. Nove samumbras roxas da destruição. Lindó gentilmente fechou seus olhos enquanto ele aos poucos começou a compreender os diversos métodos de cultivação dessa arte marcial. Aproximadamente dez minutos depois, Lindó finalmente abriu seus olhos com um sorriso de satisfação em seu rosto. Essa nove samumbras roxas da destruição é de fato uma arte marcial de grau nove. De uma certa perspectiva, ela não perde para a técnica final da alabarda escamada ancestral sagrada, alabarda escamas de dragão. Afinal, ela foi obtida do palco marcial da manifestação e ela definitivamente deveria ser bastante poderosa. Usando várias técnicas de cultivo obtidas a partir da bola roxa brilhante, assim como o domínio espiritual do misterioso talismã de pedra, eu deveria ser capaz de dominar essa técnica rapidamente. Lindó murmurou para si mesmo em seu coração. Felizmente, essa arte marcial veio repleta de experiência prévia de cultivo e isso permitiu Lindó pegar vários atalhos. Se não, se ele quisesse dominar ela, sem alguns meses, isso seria uma tarefa impossível. Eu já entreguei a você minha arte marcial, porque você não me deixa ir. O rosto de Telei estava sombrio quando ele perguntou. Lindó sorriu. Contudo, antes que Telei pudesse reagir, um brilho vermelho de repente saltou para a frente e bateu viciosamente em sua cabeça e o derrubando instantaneamente. Deixar você ir tão facilmente. Continue sonhando. Quando ele olhou para o Telei inconsciente, Lindó involuntariamente balançou a cabeça. Então, ele se agachou e tirou um saco Kian-kun do corpo caído. Lindó jogou levemente o saco Kian-kun entre suas mãos, antes de sua energia mental se infiltrar. Então, o sorriso em seu rosto cresceu cada vez mais. Dentro do saco Kian-kun de Telei, havia uma grande quantidade de pílulas de puro Yuan, somando aproximadamente 30 mil. A partir disso, a quantidade de pílulas de puro Yuan na posse de Lindó era por volta de 70 mil. De certa forma, isso era considerado muito. Com todas essas pílulas de puro Yuan para serem usadas, não apenas ele poderia utilizar seu fantoche de símbolo por completo, ele também poderia usar as pílulas de puro Yuan para melhorar a si mesmo quando executar as suas artes marciais. Assim, isso podia ajudar a preencher a lacuna física entre ele e os outros. Quando você planeja ir para a cidade do fantoche fantasmagórico? Pequeno Marten apareceu nesse momento e perguntou Deixe-me descansar por alguns dias primeiro. A voz de Lindó soou seriamente. Cidade do fantoche fantasmagórico era inquestionavelmente um abismo cheio de dragões e tigres. Haviam incontáveis praticantes do culto do fantoche fantasmagórico de elite que excedem em muitos da cidade do fantoche. Sendo assim, ele precisa estar completamente preparado primeiro. No mínimo, ele queria dominar a nove sambras roxas da destruição primeiro. E sobre esse garoto? Pequeno Marten apontou para um inconsciente T.L. Vamos poupar ele por agora. Seu pai é o líder do culto e talvez nós possamos usar ele para uma troca. Lindó disse Ré, eu não acho que o líder do culto do fantoche fantasmagórico irá trocar esse garoto pelo símbolo ancestral devorador. Pequeno Marten sorriu de um modo incomum enquanto dizia Independente se aquele velho vai aceitar, se nós mantermos ele em volta, isso irá pelo menos forçar os praticantes do culto do fantoche fantasmagórico a agirem mais cautelosamente ao redor da gente. Lindó sorriu. Sem mais delongas, ele agarrou T.L. e pulou para as costas de Xiaoyan, antes de ele mais uma vez partir-se na direção do horizonte. Agora, ele precisava de um local completamente silencioso para dominar nove sambras roxas da destruição. Pelos próximos dias, Lindó desapareceu completamente da vista de todos. Ninguém foi capaz de seguir seus rastros. Com relação ao seu desaparecimento, o que mais estava enfurecido naturalmente era o culto do fantoche fantasmagórico. Uma divisão inteira que até mesmo tinha um praticante a meio passo da manifestação aguardando, era incapaz de parar Lindó e até permitir que ele capturasse T.L. Notícias deste assunto já se espalharam rapidamente pela província da Grande Desolação e fizeram com que eles se tornassem alvo de piadas entre várias facções diferentes. Culto do fantoche fantasmagórico é uma das três facções mais pudarussas na província da Grande Desolação e isso naturalmente incitava a inveja dos outros. Agora que o culto estava sofrendo, muitos deles estavam naturalmente se divertindo sobre a desgraças deles. Com relação às provocações de Lindó, o culto do fantoche fantasmagórico estava realmente enfurecido dessa vez. Não apenas por terem mandado inúmeros homens para procurarem por ele, eles também puseram um cartaz de procurado e até ofereceram uma recompensa extremamente generosa para qualquer um que pudesse dar informações sobre a localização de Lindó. Além disso, se a informação os ajudasse a capturar Lindó, receberiam uma arte marcial de grau 8, como também 50 mil pílulas de puro Yuan. Essa recompensa era extremamente generosa e sem dúvida causou uma comoção através de província da Grande Desolação e seduziu vários praticantes de elite. Graças a essa recompensa, parecia que toda a província da Grande Desolação estava procurando pelo paradeiro de Lindó. Contudo, apesar do culto do fantoche fantasmagórico ter utilizado a maioria de seus membros para procurar por Lindó, eles não tiveram sucesso. Desde o dia que ele deixou a cidade da marionete, Lindó simplesmente desapareceu como um fantasma e não haviam notícias em relação a ele. Isso frustrou muitas pessoas também. No entanto, a província da Grande Desolação era extremamente vasta e era coberta por incontáveis cadeias de montanhas, com várias bestas demoníacas escondidas dentro. Assim, se uma pessoa quiser se esconder, será bastante difícil para localizar ele. Assim sendo, apesar da generosa recompensa oferecida pelo culto do fantoche fantasmagórico fazer toda a província da Grande Desolação se animar, no final, ninguém era capaz de reivindicá-la. Enquanto procuravam meticulosamente por Lindó, o tempo passava rapidamente. Em um piscar de olhos, sete dias se passaram sem deixar vestígios. Sete dias de procuras resultaram em nada. Isso fez várias facções se alegrarem da miséria deles. Contudo, assim que eles pensaram que o culto do fantoche fantasmagórico iria explodir em ódio, eles inesperadamente perceberam que os membros do culto do fantoche fantasmagórico estavam realmente abandonando as procuras e estavam, ao invés disso, retornando rapidamente para a divisão principal do culto do fantoche fantasmagórico na cidade do fantoche fantasmagórico. Suas ações fizeram parecer que eles haviam desistido de procurar por Lindó e resgatar Té-lei, o que fez vários deles a ficarem secretamente perplexos. Contudo, independente de como eles tentassem especular, nos próximos dias, o culto do fantoche fantasmagórico se tornou estranhamente silencioso. Vários praticantes de elite protegiam o culto do fantoche fantasmagórico assim como um baquer maciço e qualquer um que entrava ou saia era sujeitada a uma inspeção rigorosa. As ações irreconhecíveis do culto do fantoche fantasmagórico sem dúvidas chamaram a atenção de todas as outras facções. De fato, até as pudarussas facções como a Seita do Diabo e a Aliança Marcial imediatamente viraram suas atenções para a cidade do fantoche fantasmagórico. Eles eram totalmente cientes sobre a reputação do culto do fantoche fantasmagórico e eles sabiam que definitivamente não fariam um show tão grandioso a menos que algo de extrema importância estivesse acontecendo. Apesar de eles não estarem cientes de quão grande era evento que estava ocorrendo, baseado no fato que eles suspenderam as suas procuras por Lindó e o resgate de Tellei, parece que esse evento era terrivelmente importante. Nesse caso, isso sem dúvidas, despertou ainda mais o interesse das outras facções. Eles estavam curiosos para descobrir qual evento podia fazer o poderoso culto do fantoche fantasmagórico a agir de modo tão cauteloso. Assim como a atenção das várias facções eram reunidas no culto do fantoche fantasmagórico, numa montanha distante, uma figura estava emergida em cultivar sua arte marcial. Era uma floresta de bambu. Um verde exuberante inundava os olhos, uma visão excepcionalmente pacífica. Um jovem sentado silenciosamente no meio daquela floresta de bambus, enquanto sua figura era reta como um lápis. Apesar de ele não se mover, uma aura formidável emergia dele. Quando algumas folhas de bambu desciam e caiam em frente a essa figura, elas eram instantaneamente cortadas em duas com um som de zumbido. No momento em que essas folhas de bambu eram cortadas em duas, os olhos firmemente fechados de Lindó começaram aos poucos a se abrirem. Prontamente, sua figura de repente se moveu. Zumbido Os passos de Lindó eram extremamente peculiares. De fato, logo após ele dar um passo, uma figura ilusória apareceu. Assim como aquela ilusão apareceu, as vibrações de força e o Anki em torno do corpo de Lindó instantaneamente aumentaram. Zumbido Zumbido Assim que ele continuou a avançar, em um piscar de olhos, ele havia dado nove passos instantaneamente como se ele estivesse pisando em nuvens. Após dar esses passos, sete ilusões rapidamente surgiram. Bum Quando a sétima figura surgiu, Lindó, que estava avançando para a frente, rapidamente parou. Enquanto isso, a força e o An em torno de seu corpo parecia ter atingido seu máximo. Nove samumbras roxas da destruição. Um rugido profundo de repente soou da boca de Lindó. Seus punhos dançavam enquanto eles carregavam uma potente força e o An, a qual jorrava como um vulcão. Bum! Se espalhou, o chão instantaneamente se tornou tão brilhante quanto um espelho. Uf! Após ele exalar profundamente um sopro de ar branco, Lindó olhou para a vasta floresta de bambu e sorriu gentilmente. Oito dias de cultivação. Apesar de ele não ter atingido o estágio que ele pode formar todas as nove figuras ilusórias, ele havia feito um grande progresso. Está quase na hora. Lindó levantou sua cabeça e olhou na direção do local do culto do fantoche fantasmagórico enquanto seus olhos começaram a se tornar cada vez mais sérios. Ele sabia que naquele lugar que ele estava indo desta vez estava repleto de perigo e dificuldade. No entanto, independente de quão perigoso é, ele ainda se dirigiria para lá.